A Carol Carvalho está de volta aqui no nosso BG para trazer uma notícia boa. Uma rodovia importante para a nossa região ganha nova perspectiva para sair do papel. É a Rota Caminhos do Mar. Carol Carvalho chega então com as informações. Carol? A chamada Rota Caminhos do Mar, ou então Interpraias, como foi conhecida durante muitos anos, deve ter um passo importante ainda nesse mês de abril. A rodovia deve ser uma nova estrada ligando desde Passo de Torres até Laguna, passando pela região das praias. E o governador Carlos Moisés deve estar neste mês ainda de abril na cidade de Balneário Gaivota, assinando então um convênio para conseguir fazer essa estrada aqui no sul do estado. A obra já deve acontecer em Balneário Gaivota porque a cidade apresentou um projeto com um custo estimado de 38 milhões de reais. Se tudo der certo, assina o convênio esse mês, faz a licitação. Se nenhum impedimento jurídico aparecer, a intenção é que a obra comece ainda esse ano. Outros passos importantes para essa obra estão sendo realizados. As cidades devem, cada uma delas, apresentar o seu projeto e aí firmar um convênio com o governo do estado. Um ponto importante também para essa obra é aquela ponte no Balneário Ilhas, que já teve assinatura do governo do estado, a obra inclusive já começou e a expectativa é que essa ponte fique pronta e, claro, faça parte dessa rota interpraias ou então agora chamada pelo governo do estado de Caminhos do Mar. Cada município faz o seu projeto e o governo do estado auxilia com o recurso. A intenção, ou a projeção, na verdade, é que o custo total dessa obra, ligando desde Passo de Torres até Laguna, seja de 370 milhões de reais.